O Hospital das Clínicas da UFMG já fechou 30 leitos nos últimos meses. Você acompanhou ontem aqui no UFMG no ar. E nós fomos lá para conferir de perto essa situação. Se o governo federal não tomar a providência, pode fechar mais leitos. A situação preocupa quem precisa do Hospital das Clínicas. Não pode não, eu e o pessoal, como é que fica? A população, como é que fica? A população carente. Todo mundo perde. Os funcionários, os pacientes. A população em geral perde, né? Nos últimos meses, o principal hospital universitário de Minas Gerais e um dos maiores do país fechou 30 vagas. São leitos cirúrgicos, de clínica médica e de terapia intensiva que atendem a população de todo o Estado. Apesar do corte representar 6% do total de leitos existentes, a presidente do Conselho de Saúde do hospital garante que o atendimento feito exclusivamente pelo SUS está comprometido. É um prejuízo para o ser humano hoje, que é o usuário do SUS, muitos vão ter óbito por ser um hospital de referência. E hoje, em todos os estados, existe fila de espera para cirurgia, para clínica médica e para CTI. Já de acordo com o secretário-geral do Conselho Municipal de Saúde, há um déficit de profissionais. Por mês, são realizados cerca de 50 mil procedimentos no local. Esse hospital é a principal referência do nosso Estado para pessoas com câncer, para transplantes, para doenças cardíacas raras e complexas e também para as doenças raras de modo geral. Então, 30 leitos a menos significa certamente pessoas que precisam desse hospital e que muitas vezes não tem outro hospital do Estado que faça procedimentos que estão sem acesso. O Hospital das Clínicas informou em nota que, como não há concurso público vigente, não pode fazer a reposição desses profissionais. Informou também que já solicitou ao governo federal a realização de novos concursos. E para não prejudicar os atendimentos, optou-se pelo fechamento das vagas. O Hospital das Clínicas da UFMG é administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que pertence ao governo federal e é ligada ao Ministério da Educação. Atualmente, 2.870 profissionais estão em atividade e foram aprovados em concurso. No entanto, há 3.175 vagas autorizadas, o que causa um déficit nos quadros de 305 funcionários. Hoje, são 474 leitos em funcionamento, mas a capacidade é de 504. O representante do Conselho de Saúde afirma que, se um concurso não for feito, mais vagas podem ser fechadas. A perspectiva é cada vez mais diminuir, se não houver uma política de, pelo menos, repor as saídas, as adonerações, as aposentadorias. Em nota, a unidade também informou que a falta de reposição de profissionais em nada tem a ver com o contingenciamento de 30% do orçamento da educação das instituições federais de ensino superior. O medo de todos é que a situação fique pior. Por isso, o apelo por uma solução. Faço um apelo enorme ao ministro da Saúde, ao secretário do Estado, ao secretário municipal, que veja com bons olhos, principalmente em Brasília, que abra urgentemente este concurso para a reposição deste pessoal. Sem concurso, nós não vamos chegar a lugar nenhum e vamos perder muitas vidas. O Ministério da Educação também, porque é um hospital e escola. Pedimos resposta, mas até agora esta resposta não veio.